Um homem possuído por demônios e os porcos. Um milagre que Jesus fez. Jesus chegou a um lago com seus amigos, os discípulos. Um homem veio correndo em sua direção e ele estava possuído por um espírito maligno, um demônio. Ele era selvagem, costumava correr pelado e vivia em um cemitério. Muitas vezes as pessoas tentavam prender ele com correntes, mas ele sempre achava um jeito de quebrar as correntes e de escapar. Jesus já havia ordenado para que os demônios saíssem desse homem, mas ele não tinha apenas um, mas muitos demônios. Os demônios imploraram para que Jesus não os enviasse de volta ao inferno. Ali perto passavam muitos porcos. Os demônios pediram para Jesus para serem enviados aos porcos. E Jesus permitiu. Os demônios deixaram o homem e entraram nos porcos. Os porcos ficaram tão agitados que pularam de um precipício e morreram afogados. Enfim, o homem estava livre e conversava normalmente com Jesus. Quando as pessoas do Vila Arede souberam o que aconteceu, ficaram com medo e pediram que Jesus fosse embora. Para o homem livre, Jesus disse, Fique aqui e diga a todos o que aconteceu. Diga a todos que Deus o libertou. Amém. Amém.